13 de janeiro, vamos celebrar Santo Hilário. Hilário nasceu na França no início do século IV, pertencia a uma família pagã, abastada que proporcionou educação e instrução privilegiada. Procurou na filosofia do seu tempo a luz da verdade plena, sem encontrar e finalmente venho a conhecer o Evangelho, o qual considerou a mais pura fonte de luz e de verdade. Converteu seu cristianismo, sendo batizado com 30 anos de idade. Estava casado e tinha uma filha. Depois da sua conversão de todos os membros da família, procurou viver no lar uma vida profundamente cristã. Passou ainda seis anos de atividade pastoral, ajudando a diocese, promovendo inclusive um sínodo, a fim de restabelecer antiga vivência cristã e purificar-se as igrejas da França dos resíduos do arianismo. Depois de uma vida agitada, Hilário faleceu de morte tranquila. Em 367, foi logo venerado pelos fiéis que tanto o amavam. No século passado, o papo Pio IX o declarou doutor da igreja.